Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá ótimo Hoje a gente foi na ultrassom com a minha mãe Pra descobrir qual é o sexo do bebê E aí a gente vai colocar o vídeo da ultrassom pra vocês verem Aqui o coraçãozinho É assim É assim Então galera, como vocês viram o vídeo da ultrassom Deu já pra ver o sexo do bebê E o sexo do bebê foi... Tcharam! Vamos ter uma menininha Mais uma princesinha Mais uma princesinha pra família Vamos terá três, né? Minhas três princesas da mamãe E ó, a Jennifer chorou horrores depois que ela descobriu que era uma menina De tanta felicidade A Caroline foi a única que falava que ia ser uma menina E ela acertou, né Carol? E eu sempre quis uma menininha Sempre... Não quis um menino Pois é, mais uma princesinha pra família aí vindo aí Que vem com muita saúde pra nós, né? Tchau 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 pra vocês Não se esqueça Deixe seu like e se inscreva no nosso canal E ative o sininho de notificação Então, até o próximo